Olha, o Fantônia tá de volta aqui, ó. A Polícia Federal concluiu a extradição de um mineiro foragido da justiça preso em Portugal. O homem de 30 anos é de Teóflotone, né, e foi escoltado por policiais federais em voo procedente de Lisboa até o Aeroporto Internacional de Confins, que é ali próximo a Belo Horizonte, né, na capital mineira. O Fantônia Pê está chegando com detalhes dessa extradição. Por favor, Fantônia. Nicomedes, esse homem de 30 anos, que nasceu em Teóflotone, mas morava em Medina, ele foi preso pela Polícia Militar por se envolver nas atividades de tráfico de drogas. E ele achou que poderia escapar da prisão ou escapar da visão das autoridades ao fugir para Portugal. Só que, ao que fez, após a condenação dele, a justiça tomou a precaução de cadastrar o mandado de prisão contra ele no sistema internacional de foragidos da justiça procurados. E ele estava, inclusive, Nicomedes, não vou falar na lista negra não, mas estava na lista vermelha, que é aquela questão de prioridade. E aí você sabe como é que é, né, Nicomedes? Na Europa, existem vários outros dispositivos eletrônicos, tem vários sistemas de monitoramento eletrônico, câmeras no meio da rua, que identificam praticamente até o rosto da pessoa, tem reconhecimento facial em estádio de futebol, em vários locais, locais de eventos. Então, com todos esses recursos e mais a interação entre o núcleo de cooperação internacional da Polícia Federal de Minas Gerais com autoridades portuguesas, aí conseguiu-se localizar o cidadão, ele foi extraditado, já está em confins e em poucas horas ou mais alguns dias vai ser transferido para a comarca de Medina, onde está o processo parado, a tramitação da situação dele, por conta desse envolvimento com o tráfico de entorpecentes. E aí, Nicomedes, não adianta a pessoa atravessar o oceano e achar que escapou, não, porque a polícia vai lá e acha. É o trabalho de cooperação, né, Fantoni, entre as polícias, né, as forças internacionais, tem sido eficaz nesse sentido aí. Obrigado, tá, meu amigo?